O meu primeiro drift foi com ele, foi em Interlagos, eu tinha 17 anos, 17 anos eu tinha dourado, a gente colocou lá, te amarrou, quem vem atrás não me atura, eu virei o dono da rua. Yo, bitch. Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo top aqui do Brasil. Estamos no Super Drift Brasil, onde a gente vai mostrar pra vocês como que é o dia a dia, como que funciona, um pouco da pista, um pouco dos pilotos, um pouco do boxe, um pouco de tudo, pra vocês se sentirem a emoção que é estar aqui. É Super Drift Brasil, né? É animal. E é isso aí. Pra você não perder nada, já se inscreve, que tem muito vídeo legal aqui no canal. E também siga a gente aqui no Instagram. A gente sempre posta tudo antes lá. Tem enquete, tem meu dia a dia, o dia a dia do Bárbara que tá filmando, tem de tudo. É isso aí rapaziada, tamo junto e não bora pro vídeo. Aí todo mundo aqui ó, Rodrigo vai atropelar o beloto. Puta, vai doer mano. Puta velha, ai. Oh, 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 oh. Atropelou o beloto aí ó. Atropelou geral aí ó. Meu Deus. É o fim do mundo mesmo. Espera. 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 E agora é você, Beloto. Aí que vai na merda. Isso aí, deixa até colocar o boxe pra não... Aí ó, vídeo cacetado aí ó. Vamo lá. Os caras tão loucos. Vai Beloto, vai Beloto. Vai Beloto. Vai Beloto. Tá, porra. Muita um volante. Nossa, só tirou a fina ali. Ô, isso não é um camelo não. Chama no grau. Chama no grau. Chama no grau. Chama no grau. Vai, 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 vai. É roubado, é roubado. Ô, rapaz. Quero ver você mandando grau aí. Vou grau. Você consegue não dar bastante chiclete? Fudeu. Fuma a mão não, meu. Pelo menos. Nossa. Nossa. Pô, não dá pra ficar sério aqui. Isso é piloto de drift, caralho. Certo, curto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, tamo no auge do Pico aqui do SBP. Tá um evento muito louco e nós temos que trabalhar, mas olha aí, olha aí, porra, mano. Amejado também conta, caralho. Porra, mano, toda hora que eu vou falar você tá comendo, tio, demora, mano, mil anos pra comer o bagulho. Pô, tu gosta de fumar salsicha, né, irmão? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Olha o farol do cara aqui Ô Barba, tô vendendo peças para a Subaru Shark Em box Ele foi de capô aberto, hein Esse tem moral, respeito Aí, ó O LX, aí, ó Peça aí, ó, do farol Se vocês quiserem, aí, ó Tô vendendo aqui, ó 10 reais de lembrancinha do evento E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí E aí E aí E aí O que é o mestre, Jão? Não Eu errei A hora que eu joguei ele no carro Ele passou muito a linha Na primeira volta Ele foi muito aberto Se eu tivesse feito a linha normal Aí dava pra fazer o final show Esse ano tá mais difícil do que ano passado? Tá ficando pior? Cara, tá legal porque o nível tá todo mundo Você não sabe quem ganha mais, né Pode ver, o pódio antes era sempre Meio que indo sim para o primeiro Agora você vê, ó Pilotos vindo, andando e mudando os pódios Beleza E aí, nego Tranquilidade, mano Primeiramente, parabéns Parabéns Superação total E aí, velho Conta pra nós O que aconteceu? Fazia dois anos Acho que não competia Montei os parinhos Ainda faltam alguns ajustes Tudo Certo Hoje eu vim, velho Pra causar Causou, velho Queria lixar Mas acabou pegando o pneu Descoteou Puta merda Aí, velho Oito anos Nunca tinha batido nesse carro Nada, velho Estou extremamente satisfeito No campeonato Mano, mas você foi sensacional Parabéns Eu tenho que agradecer Não, mas... Puta, velho A galera ficou... Não, piaram, velho Eu saí triste do carro Olhei pro lado Falei, mano Foda-se E no borrachão Daí eu olhei lá Vim se o carro tava tudo certo Vazendo água, óleo Pra não estragar a pista Certo O borrachãozinho Tá saindo daquele jeito Pessoal saiu aplaudindo, mano Sensacional, velho Parabéns Mas aí, ó Mano, como você falou Eu tenho um cirante estético Ah, então, isso aí Semana que vem Não, é semana que vem Isso aí, mano É só um batismo Vamos ver No risco Estético automotivo Aí, ó Pronto, aí, ó Já se você meter o seu carro Na parede, já sabe Temos aqui agora Vinícius Trindade Arregaçando entre Vinícius Fala, galera Como é que foi esse ano, Vinícius? É, tá evoluindo, né, mano Já disse que a batalhinha Já começou a dar trabalho, né, mano Já começou, né Como é que foi a sua passagem com o Eric? Acho que foi a melhor do dia, né, mano Mano, foi mesmo Parabéns Foi sensacional, velho Foi uma das melhores Não é porque é você, velho Mas é porque foi, mano Foi uma batalha ali De igual pra igual Eu fiquei impressionado Eu fico contente de perder pra ele Porque tô chegando mais perto, né Tá chegando E aí Obrigado pela vitória Valeu, mano Cara, vemos que você mandou Muito bem esse ano Mas sabe que sempre tem mais a aprender Com certeza O que você acha que você tem que melhorar mais Pro próximo ano Pras próximas etapas que virão Cara, melhoria sempre é bem-vinda Ideia sempre é bem-vinda Opiniões também sempre é bem-vinda Mas no momento O meu carro tá perfeito Eu preciso de um pouco mais de potência Porque pode ser que em outras pistas De maior velocidade Como uma pista de Londrina Que a gente diz que seja a próxima Se não for a próxima é a outra É uma pista que eu tô meio receoso Porque é muito de alta E meu carro falta um pouco de potência Mas... E sempre treino, velho Sempre Eu treino praticamente todos os dias No simulador Preciso treinar muito mais na prática, sabe Com outro carro na pista e tudo mais Mas ainda é caro o esporte Precisamos de novos patrocinadores Já estamos com vários Estou muito grato a todos Mas infelizmente Precisamos de mais um pouquinho Pra gente continuar indo pra pista Tipo toda semana Poder praticar e evoluir Agora já vem cá Vem cá Mano, primeiro Parabéns Valeu, mano Tamo junto Valeu demais E ó Primeiro eu precisaria de falar Vocês já sabem quem é Link na descrição do canal dele Valeu, lindo E aí, você curtiu? Agora fala Meu primeiro drift foi com ele Minha habilitação você tinha? Foi em Interlagos Eu tinha 17 anos 17 anos 17 anos eu tinha dourado Dourado A gente colocou lá Te amarrou Teve que amarrar Eu entrei e falei Pô, beleza Você tem mó cara de novo, mano Ele é Tô com 17 anos Mano Vou fazer drift Primeira vez Tô com 17 anos Minha perna Parecia uma pipoca Dentro da panela Batero Tá gostou, né? Tu gosta do drift? Não tem como não gostar, né? Valeu, parabéns Obrigado mesmo Por ter ficado na torcida E é só Obrigado Obrigado Eu falando Eu quero tirar foto Que cuzão A câmera tá aqui, tá? Valeu 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 Valeu